bom de tudo, sabor tudo muito gostoso sabe o que mais me revolta é que assim, a Rania, ela mente demais mente de que? Rania, eu lá em Maceió, o povo dizendo Davi, Rania, tá mentindo tanto aqui e por que eu tô mentindo? meu amor, pra mentir, eu tô por causa pra mentir não, meu amor diz que ela mente tanto nesse mundo o que vai adiantar mentir, mulher? pra mentir pra que? diz que ela perde áudio a André o seguidor quer saber não, mulher, para Davi não, não, escuta o povo acredita, viu? o povo acredita não, eu quero isso assim não, meu amor mudou a peruca oi, Carl oi, a mulher chega a estar com a peruca suada sim, Rania, é o seguinte é, o povo quer saber se sou bom empréstimo o mulher, mule, pedeu, mordeu, seu nome, moleque padre foi meu primo, minha filha o que foi? agora, moleque, pare com isso o que foi, amiga? olha, moleque, toca nesse assunto, não, que mexe nas minhas feridas que essa história? tá toda minha vida, eu tô tão feliz não, mentira, pelo amor deixa eu explicar, você tá aí eu arrumou um boy de Palmares eu arrumou um boy de Palmares, gente eu arrumou um boy de Palmares, gente eu arrumou um boy de Palmares, gente amiga, para, você tá aí, por favor vai ser babado, mulher deixa eu contar o povo, você que tá suada com essa conversa, não, 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 eu gostei da brincadeira, não olha, senta aí, a gente arrumou um boy de Palmares aí o cara bicho, gente, eu tô solteira eu tô na igreja, Davi Deus me... Deus me revelou tanta coisa boa não, eu sei, gente, esse filho dela é de Palmares um menino para, Davi, fala não disso não, amiga, por favor fala não, depois vai estragar minha vida, Davi como vou andar aqui, mãe aí ele veio conhecer a mãe dela no sítio conheceu a mãe dela, lá em Palmares a minha falou, não quero não, Davi, quero não, minha filha ele que não quis, porque você não fez um emprego para mim para, Davi, para com isso, mulher olha, amiga, pare com isso, mulher não fala de empréstimo não, Davi vai entendendo fala de empréstimo não, pô, vai entender mas aí você tinha, tinha de estar ele e ele queria que fizesse um empréstimo lá em Palmares mesmo para, Davi, fala com isso não, para, mulher, com esse negócio de empréstimo esse namorado dela acabou com ela diz que ela agora tá solteira eu tô, amiga, eu quero coisa pra me influir porque a senhora acha pra influir como assim? influir, influir, o que não é influir? o que é influir? posição, coisa alta porque a senhora é tudo rir, moleque se você for uma coisa pra senhora sim eu, eu, tu acha que eu com tanto esforço que eu faço ganho as coisinhas, eu vou dar a macho? não dou não, eu não sou não eu aconselho que você tenha essa moleque dá o dinheiro essa, olha, essas moleque que não se garantem não, oxi, oxi oxi você tá olhando pra mim ô, mulher, não sei o que eu tô dizendo os machos, não se a senhora não quiser porque olha pra senhora bota uma placa o aqui é livre, irmão o que você tem a dizer? olha, eu vou dizer pra essas moleque que não se garantem é o que, Pauliana? foi dor de boca da foi o coquitão que eu tô mesmo bata, é me dizer não, mas não é com Michelle não é, não é com ela não olha, essas moleque que não se garantem que é mal amada tá? porque não pode olhar pra ninguém não, é? não, mulher mas só olhando pra câmera olha, eu vou dizer a vocês é que não se garante essas mulheres e essas gays que não se garantem viu, meu amor que tem medo do macho que fica tipo assim medo de perder o macho aí oferece objetos bem material, meu amor isso é uma falta de respeito de atitério porque eu, senhor tá vendo, Rania? meu amor, passa aqui eu não dou um chiclete a macho macho que quiser me dê olha, mulher como ela do tru porque ela é uma valsinha carrasco pra ela ficar triste pra aqui agora eu vou né, que a senhora colhia da dona loja amiga, pelo amor de Deus não, esse namorou não, não não, ela já foi demais não, mulher cadê aquela mulher que tava dando aqui a lição de moral? mulher, essa coisa é chata eu vou dizer uma coisa mas é séria, amiga eu ia dizer uma coisa eu ia dizer uma coisa a você eu ia dizer uma coisa a você eu queria ser eu ter a força que esse botão tem puxando a cadeira dela pela casa como é que tá a vida, Rania? a minha vida tá bem próspera como? próspera, bonita como, Rania? tô vendo que graça minha vida tá bem tô feliz, tô com saúde minha família tudo bom e o que importa é isso e a paz do coração de Deus e mais o que? isso você quer uma pessoa pra que na sua vida? dá a ver, eu quero uma pessoa pra me construir crescer e fruir e fruir? com certeza fruir? sim quero isso mas você precisa de uma pessoa influência, né? não, uma pessoa que construiu uma coisa como crescer junto construir o que? uma casa? um barraco? a vida, eu construí tudo eu construí o que? cabeçando eu vou eu não soubesse não de quem? de quem? de quem, Davi, mulher? de mim? quem falou? a Michelle? não foi ela que tu não viu não desculpa foi que aí? manda ela tomar eu vou contar olha, sabe o que ela disse? continue não olha, se for da vida dos outros não quer saber não quer saber da minha vida então foi de tu, Rônia eu disse, eu não quero ela ver ninguém falando de Rônia ela falou de quem? de mim? vai de aí? moleque, fala direto fala, que eu estou dizendo não, para de sorrir também moleque, fala, Davi fala, quem foi? moleque, tira o ovo da boca moleque quero saber não quem falou de mim porque é inveja de mim, querida continue como foi a vaquejada em Colônia? menina, foi tão bom, Davi foi? menina, você dançando em cima do palco com o Tassi Monteiro não foi? oxe, babo foi um encontro não foi, Rônia? um encontro minha filha os baltudando em cima de mim quando eu desci do palanque quando eu desci do palanque foi babado quanto? quando eu desci do palanque aquela coisa coisa o que, mulher? pode dar uma vaquejada um pouco com isso que é isso? a gente, você está para mim a boca ó, escuta aí tu põe não, mas eu não paco não foi? como foi lá? bicha falou, Davi quando eu desci o povo tudo ranha você tá bonita todo mundo ranha, eu quero foto o bicha tá falando mentira eu não vi tu repostou nenhuma ela não repostou nenhuma eu não gosto porque tem muito conteúdo que eu me apaguei assim, vai pagar minhas doizinhas, moleque que isso? Davi, parei a festa e foi todo mundo não tem para atar se montando não tem para mandar forrada para com isso não, essa parou a festa essa atração era forrada da Zampiga eita aí tu amiga, mas todos os borros bonitos foi com quem? foi eu a minha amiga Paula o meu câmara que trabalha comigo o meu câmara como? o meu câmara câmara de vereadores não, câmara que me grava, moleque não é câmara não grava nem o telefone moleque como explicar tipo assim eu ando com você eu tô no palco você me calma não é a câmara como assim eu ando com amiga tipo assim não, amiga não, isso é uma coisa tipo assim que ai, moleque eu errei como é tipo assim o câmara tipo assim eu tô no palco aí tem uma pessoa tem uma pessoa que me grava é isso tem uma pessoa o câmara ô Davi mas quem é que grava? o menino sim ai ele grava com a câmera é o câmara eu não tô entendendo gente o que é que essa mulher tá falando? amiga, tem pra ser se eu tô num evento ai tem uma pessoa sim você leva aquela pessoa aquela pessoa no caso essa pessoa é Michele não, Michele não sei lá quem é o mas eu não tô entendendo o que é que essa mulher foi eu minha amiga Paula e foi o câmara o menino que dá que trabalha comigo o câmara? mulher, não tem que ter o câmara gente, câmara não é de vereador mulher ai meu Jesus do céu não quero esquimambar não não quero esquimambar não foi de minha paciência não é porque eu não tô entendendo eu acho que o seguidor não tá entendendo também não explica gente, é assim tipo assim também porque deve ser muito burro desculpa eu dizer porque é babado só deve ser porque eu tô no palco ai tem uma pessoa me filmando quando eu tô lá no palco fazendo tipo lia não tem que ter um câmara é como se de meu fotógrafo não, né? meu filmmaker meu filmmaker é filmmaker como é? ai mulher, eu sei não peraí, peraí você tava no palco peraí o que eu entendi é o seguinte gente, ela foi pro show foi ela tava no palco né? quando chegou lá tinha um monte de gente embaixo foi né? ai ela fez a chipulinha falou e veio embora e a pessoa me filmando que foi mais que pessoa? o ca...